Por exemplo, no meu ensaio eu entrego 60 fotos. Aí, eu não sei muito bem quantas fotos eu entrego com o casamento. Eu pensei em entregar mais ou menos 500 fotos, 400, 500 fotos. O que você acha? Acho que é um bom número. Por quê? Porque depende muito, assim, você só vai ter certeza nisso quando você começar a fazer mais vezes. Então, por exemplo, eu digo que entrego 800 fotos. Mas, geralmente, eu entrego um pouco mais. Para a formatura, ou para 15 anos, se eu não me engano, eu entrego 600. Por quê? Porque é uma história um pouco menor. Para a formatura, se eu não me engano, é 500. Por quê? Uma história um pouco menor. Mas, assim, o casamento que eu faço são casamentos maiores, duradouros. Então, depende se você vai fazer só uma cerimônia, se você vai fazer um casamento pequeno de 20, 30, 40, 50 pessoas. Ou se você vai fazer um casamento de 300 pessoas. Então, existe uma variação. Não tem um número perfeito. E o número perfeito para você é fazer isso que você está fazendo. Chutar e testar. No começo é assim mesmo. No começo é assim mesmo. Você tem que chutar e testar. Porque as pessoas podem dizer Ah, você pode se basear em tantas fotos por hora. Cara, não dá isso. A gente não é uma máquina. O que a gente fotografa não são coisas... Não é um produto. São histórias. E tem casamentos que vão ter mais histórias. Tem casamentos que vão ter menos histórias. Casamentos mais loucos vão ter fotos mais loucas. Casamentos mais sentimentais vão ter fotos mais sentimentais. Então, varia muito. Você não sabe. Então, não tem como saber. Agora, eu acho que 400 é uma boa média para você começar. O importante é você prometer um número que você sabe que você vai cumprir. Isso é o importante. Agora, se você chegar em casa e ao invés de 400 ter 600 boas fotos, legal, over delivery. Over delivery. Você vai chegar em casa e vai dizer assim Caraca, deu muito mais do que eu imaginei. Ó, está aqui. X fotos a mais. Aqui está tudo bem. Aí você tenta vender para eles. Num álbum. Não sei como é que você vai vender. Você vai vender para eles extra. Então, assim. Na minha opinião é você sempre... Tem uma regra, tá? A minha regra é não importa o que aconteça entregue sempre de imagem que você prometeu. Não é dar. É entregar. É diferente, tá? Dar é... Ah, vamos lá. Sabe? Uhul. Usa aí. Baixa as calças e me use. Não. Entregar significa ó, fiz, está aqui, mas... Entende? Então, eu acho que é essa sacada. Não é dar, é entregar. É parecido, mas é diferente. Então, assim. É isso. 400 é um bom número. Assim, as pessoas acham que é o número que importa na hora da venda, mas não é, tá? Não é o número que importa. O que importa na hora de vender é quanto essas pessoas desejam você lá e a sua forma de fotografar. Se você vai entregar 400 ou 600, ó, no final das contas a galera não se importa em tanto assim, sabe? Tu entende? É... Se importa no começo, quando a galera tá... Aquele cliente que só quer número, sabe? Número é o quê? O número de... O que você entrega é um número grande e o que você cobra é um número pequeno. Esse cliente se importa com o número, né? O cara que, assim, quer o máximo que você pode com o mínimo que você pode cobrar. Só que esse cliente não é o cliente que você quer, não é o cliente que eu quero, não é o cliente que nós queremos. Assim, você não quer porque você tá no poder da autoria, você não quer. Senão você não tava lá, você tava em outro lugar. Então não é esse cliente que você quer. Então não se preocupe muito com o número. Se a pessoa olhar pra você, gostar de você, gostar dessas fotos, se conectar com você e dizer assim, cara, é você que vai fotografar? Se você entregar 400, 300 ou 500, não vai mudar. A não ser que você diga assim, ah, vou te entregar 30. Daí, opa, não, peraí. É uma mudança muito grande. Tu entende? Não vai mudar os extremos, né? Mas essas pequenas mudanças é detalhe, tá? É detalhe, é detalhe. Tanto que eu quero reduzir, tá? Eu entrego 800 na minha proposta, mas eu quero passar pra 500. Sabe por que eu não fiz isso ainda? Porque a gente tem um problema na curadoria de não conseguir baixar. E aí, se eu falar que eu prometer 500 e entregar 900, é muito overdeliver. É muita coisa. A gente tem um problema na curadoria que é difícil de entregar só 500. Mas eu queria entregar só 500, sabe por quê? Porque eu acho que eu tô num momento em que o cliente não quer um monte de foto. Ele quer realmente as fotos fantásticas. Então eu vou fazer isso ainda, eu tô nesse processo de redução. E claro, eu queria reduzir, daí veio a pandemia, todas essas funções. Ainda eu tirei a minha energia disso, né? Mas eu quero ir reduzindo. Eu quero ir reduzindo. Porque eu acho que no final das contas, tudo que é bom meio que reduz. Você já reparou que a Apple vem reduzindo cada vez mais as coisas que ela entrega? Você vai reparando que os carros, cada vez mais, vão reduzindo as coisas que entregam? Então, você tá entendendo o que eu tô dizendo? As coisas boas, normalmente, vão reduzindo as coisas que entregam. Porque quem quer, quer. E é isso. Então, você começa com 400 e vai ajustando isso. Mas, ó, eu tô falando de mim, tá? Você tá começando nessa jornada. Então não foca nisso agora. Foca aí. Se tiver que entregar mais, entrega. Overdelivery, entrega mais sempre. Surpreende o cliente. Você sabe que se você entregar mais, você vai ter mais chance de vender mais foto extra. Sabe? Você vai vender um álbum com mais fotos. Então, no final das contas, é isso que a gente quer, né? Uou! Essa foi mais uma Desconsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar um, dois, três, quatro ideias, insights, sacadas, pra aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal, ou então me segue aí no Instagram. Vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, desconsplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram. Solicita a sua participação. Talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like. Tamo junto. Até a próxima Desconsplicando. Valeu!